Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu quero depois voltar na explicação de cada uma das coisas, tem umas dúvidas sobre se seria coletivo e tudo mais, algumas coisas que teoricamente não tem explicação. Até a gente falou com o Daniel Gontijo aqui e tal, e ele falou, ó, isso aí eu não vou te responder que eu preciso ver ainda. Ele falou pra mim aqui no dia do debate que teve com o Espírita. Mas eu queria te perguntar, a igreja, pensando nisso de, teoricamente, mais religiosos usarem drogas, teoricamente, nessa pesquisa é mais ou menos isso, é confuso, porque a gente imagina que grande parte da criminalização de muitas das drogas veio também por causa da influência da igreja e da moral que eles impunham pra sociedade. Então, eu queria entender um pouco esse fenômeno. Talvez é só uma questão de quanto mais gente existe em religião, então, teoricamente, mais gente vai usar drogas. Ou se tem um outro motivo específico. E se, por acaso, existe uma explicação pra determinadas drogas serem criminalizadas e outras não. Porque, por exemplo, o vinho continua sendo muito foda, né? O vinho toma na igreja, Jesus fez magia com o vinho. Você não gosta de vinho, né? Eu adoro o vinho. Tinha que falar café, que você gostar mais. O café, então, que seja o café, que gosta mesmo. A gente tava brincando aqui, antes de começar, né? Sobre o café, né? Que é uma brincadeira, né? Mas que é a droga que chegou no nível mais legal, assim, né? Que aceita no café da manhã, até a vovó toma. Exato. É isso, então. Por que algumas sim, outras não? E que a igreja decide, ela é... Ah, essa aqui é maneira. Essa aqui deixa... Essa aqui é o que era. Nossa, essa é a pergunta que todo mundo faz sempre. Não tem uma resposta pronta pra isso, porque umas drogas sim, outras não. Mas tem a ver com essa cultura religiosa, mas muito mais relacionado à política. Ao que faz o mercado girar? Ao que faz ter mais lucro ou não? A gente sabe que o álcool é uma droga legalizada, mas é a droga que mais mata, mais do que todas. Incluindo o crack, que podem ter pessoas até que vão falar mal nos comentários. Mas é, é o que os dados apontam. Então, assim... E por que que o álcool é uma droga legalizada, mesmo tendo todos os problemas? E como é uma droga legalizada, tem mais estudos. Então, a gente sabe ainda mais os problemas do que as outras drogas. O tabaco também. Então, é uma questão muito mais política do que religiosa. Tem uma questão religiosa? Sim, até porque a gente sabe que os dois assuntos, infelizmente, andam juntos. Não deveria, né? Porque o Estado é laico. Mas eu acredito que é uma questão muito mais política. E aí, a questão da cultura, né? Que tá mudando. A maconha, por exemplo, antes a gente... Até hoje tem um preconceito enorme com a maconha. Mas antes tinha muito mais. Por quê? Porque as pessoas começaram a colocar mitos e falsas alegações sobre a maconha. Que aí, isso fez a sociedade achar que a maconha era pior que o álcool. Mas não existe droga pior ou melhor. Existe droga... Existiu a forma de consumo, né? Porque a maconha, sim, pode prejudicar. Mas o álcool pode também prejudicar, entende? O crack pode prejudicar. Você não vai ficar dependente do crack uma vez. E a TV mostra isso, né? Se você usar uma vez só, você fica dependente do crack. Aí mostra a cracolândia como se na cracolândia só existisse crack. Mas existem outras coisas, enfim. É um assunto tão profundo. Tantas questões, né? Pra se responder. Porque uma droga sim e a outra não. Que a gente deveria fazer um podcast só falando isso. Só sobre isso. E eu fico pensando assim... Bom, eu tenho uma família que toma remédio há muitos anos, né? Meus pais tomam remédio, depressão e tudo mais. E vira e mexe, ou um derruba lá com os op-dem de manhã e toma errado, entendeu? E eu fico muito revoltado, assim. Primeiro porque as embalagens são todas iguais. Isso tinha que mudar. É possível. Parece que de propósito os op-dem ou o outro que eles tomam lá, que é normal do dia a dia. É a mesma coisa. E segundo que eu fico assim pensando... Poxa, vocês podiam ter tratado isso daí na causa do problema, de repente. Nos problemas pessoais que vocês têm, ao invés de ter aplicado essas drogas. Mas a droga faz bem, é divertido. Aquela pessoa que fala, ah, eu posso me divertir sem beber. Você se divertiu. É muito melhor beber. Pode correr sem tênis também. Exatamente. Você vai fazer um pouco de calo, né? No caso, você faz calo quando você bebe. Mas eu entendo. Mas é... Até perdi meu ponto aqui. Ah, o ideal não seria tratar sempre na causa ou a gente tem que aceitar que algumas coisas só funcionam com drogas mesmo e aí se aplicam os remédios legalizados também? É, eu acredito que a primeira questão é a educação da sociedade. As pessoas sendo educadas de como as drogas funcionam, funcionam, de o que é um consumo de risco que não é. Até o que é droga, né? Até o que é droga, as pessoas não sabem mais ou menos, por exemplo, o que é um consumo beba com moderação. Porque na TV mostra beba com moderação, mas existe sim o quanto de dose é beba com moderação, isso na literatura. Então, assim, as pessoas tendo esse conhecimento do quanto o seu corpo pode ou não aguentar aquilo, aí essa proibição enorme, não faça, não use, não beba, não... Isso as pessoas não aguentam mais. Então, elas acabam não ouvindo as informações sobre drogas, porque é sempre não faça, não faça, não faça, não é informação de fato. E acabam fazendo, né, tendo o comportamento de usar droga de forma de risco. Essa é a questão principal, assim. Então, a educação da população em relação a medicamentos, por exemplo, porque as pessoas se automedicam, assim, mas todo mundo tem a sua farmacinha em casa. Isso é um problema enorme. Então, assim, a ressaca, toma esse remédio. Ressaca. Tem que beber água. Espera, rapidinho, que ela vai passar. Cada dose é uma hora que demora pra sair do corpo. Independentemente se você tomar 500 mil remédios. Então, espera, bebeu? Espera aquela uma hora. Bebe muita água pra hidratar seu corpo e ponto. E aí, a pessoa vai lá com outra droga. Ah, tô com a dor de cabeça da ressaca. Toma um remédio aí. Então, eu acho que é a falta de informação que as pessoas têm. E se a gente for ver as campanhas dos governos, né, pra drogas, sempre foram ruins. Sempre imitaram os Estados Unidos, o Brasil sempre imitou, e outros países também, que é aquela propaganda antiga, né, do ovo fritando. É, seu cérebro vai ficar assim. Então, assim, tem gente que não usa porque fica assim, né, e muito... Muitas dessas pessoas acabam olhando de forma torta pras pessoas que usam, porque, ah, você vai ficar com o cérebro assim, igual o ovo frito. E as pessoas que falam, não, não é bem assim, sabem que a coisa não é bem assim, aí não ignoram as propagandas e acabam não tendo outro tipo de conhecimento de como ela fazer o próprio uso. E, então, é isso. É informação que as pessoas precisam, é informação de qualidade, porque tem muita gente aí falando coisa, e a internet é um problema, ao mesmo tempo que dá essa liberdade, né, das pessoas falarem. É um problema porque você vê um monte de desinformação aí falada de forma muito segura. E aí você vê a pessoa falando de forma muito segura. A bobagem enorme sobre drogas ou sobre qualquer outro assunto, e aí as pessoas acabam comprando aquilo, porque não é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, aquilo deve ser verdade. Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Do jeito que essa pessoa tá falando, é possível, né? Tchau, tchau.